Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda edição do Jolt Sensations que acontece aqui na cidade de Indaiatuba. Um evento para a live especial para quem gosta de bike indoor e você é o meu convidado. E a Juliana, que está sempre à frente desse evento, um evento maravilhoso, né, Ju? Sempre preparado com muito carinho para os alunos que participam. É isso mesmo. Hoje nós tivemos a segunda edição do Jolt Sensations e foi um sucesso. Na edição anterior nós tivemos uma turma, nessa edição nós temos duas. Nós tivemos a presença de um baterista tocando durante as aulas e é uma energia incrível, é uma exposição de vocês. Não dá nem para descrever de tanta emoção, né? São professores que são treinados, capacitados e eles entram no clima de Jolt, abraçam a causa e fazem o melhor. Nós temos sim um time totalmente diferenciado e que, olha, posso falar o que for, não tem igual em nenhum outro lugar. São demais. E olha só, uma coisa também que eu reparei, que aqui ficou muito legal, os parceiros, né? Só tem parceiro bom. Exatamente. Nós tivemos grandes parceiros também nessa edição, tá? Participaram aqui de todo o evento conosco e vocês vão ver aí nas imagens, vão ter esses detalhes e olha só sabores, né? Só. E preparou muitas coisas para os alunos, tiveram vários sorteios, vários presentes, então essa edição realmente foi muito especial. A próxima eu tenho certeza que vai ter muita surpresa, muito mais, né? Fica aí, né? O gostinho do quero mais e esperem as próximas, as próximas, tá? Porque a gente não vai parar tão cedo, não. É, e a Jout também não fica só por aí, não. A gente tem esses eventos, mas aqui sempre tem aula temática, é tudo muito divertido, né, Ju? É isso aí. A proposta é essa, é sair da meslice, você vem aqui, você vai ter uma experiência, todo dia é uma experiência diferente. Então fica o nosso convite aí a todos vocês também a curtir a Jout, a frequentar, a nos conhecer. É isso aí, Ju. Parabéns pelo evento, parabéns para toda a equipe e você vem para a Jout. Bom, hoje a gente teve a nossa segunda edição do Jout Sensation, seguindo com grande sucesso, a primeira também foi, a segunda melhor ainda, maior, né? E trazendo ainda mais sensações incríveis, sentimentos transbordando naquela sala, sala cheia, vibração alta, bateria, alegria, cor e muito amor no coração pelo que a gente faz. Nós, da Jout, agradecemos todos os nossos parceiros, colaboradores, alunos, nossa equipe de professores e grandes amigos que fizeram parte do nosso dia aqui hoje. Muito obrigada. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho